E aí pessoal, março chegou, assim como as chuvinhas, mais uma semana aí, né, em que estamos trabalhando e hoje o formato de vídeo vai ser diferente. Eu resolvi reunir algumas perguntas de leitoras e respondê-las dependendo de como as coisas forem correndo, né, quanto mais perguntas eu receber, mais eu vou ter conteúdo pra poder fazer esse mesmo formato de vídeo, pelo menos uma vez por mês, que eu acho interessante, né eu adoro interagir com as leitoras, então quanto mais me mandarem, mais eu vou ter pra responder então por favor, continue mandando, porque eu acho essa ideia bem bacana. Vamos lá! Oi Marcele, adoro seu estilo e a forma como se expressa. Queria saber se existe alguma inspiração pra você criar o jeito com o qual se veste, em quem você se baseia. Bom, eu atualmente não me considero, assim, não acho que eu me inspiro especificamente em ninguém, assim nenhuma famosa. O que eu faço, como eu já falei em outros vídeos de moda, é eu leio muita revista, eu leio muitos blogs, acompanho muitos sites, principalmente de look de rua. Eu reúno algumas imagens e alguns acessórios que me chamam a atenção nesses looks e vou pincelando aquilo que eu acho que tem a ver com a minha personalidade. Uma coisa que eu penso na hora de escolher o que eu vou vestir, eu penso em alguma coisa que não tá sendo tão usada. Então, por exemplo, ombro a ombro, que tá sendo muito usado atualmente, o pessoal adorou e tá todo mundo usando, eu acho lindo. Mas já não me chama tanto a atenção porque eu tenho um pouco de toque de parecer igual a todo mundo. Eu não gosto de usar o que tá todo mundo usando naquele momento justamente por causa disso. Então isso é uma coisa que eu me baseio na hora de escolher uma roupa, seja em casa pra sair na rua, né, na hora de escolher no armário ou pra comprar numa loja. A menos que seja uma coisa que eu amo e que eu acho que combina muito com o meu estilo e que vai, pra mim, é atemporal. Por exemplo, óculos redondo ou chapéu, eu gosto muito. Então, mesmo que todo mundo esteja usando e isso me irrite um pouco, eu confesso, eu acabo usando mesmo assim porque eu acho que faz parte da minha identidade, assim, do meu estilo. Marcele, você é linda, obrigada. Tenho reparado que emagreceu bastante na última foto que postou na aula de Fit de Valé a barriga está chapada. Como faz pra comer coisas gostosas e continuar magra? Obrigada pelo magra e pelo linda, lógico. A barriga fica chapada quando eu não como, porque quando eu como, ela dá aquela inchada, sabe? Brincadeira. Vou ser bem sincera, eu não me privo de comer coisas que eu gosto. Vocês podem até ver pelos snaps, né? Quando eu tô com vontade, eu como um docinho, como uma friturinha. O que eu tenho feito mais, assim, que eu acho que tem dado diferença, é malhado. Eu fiquei em Londres três meses, de outubro a dezembro do ano passado, né? Eu voltei recentemente. Eu odiava a comida de lá e isso me ajudou a emagrecer. O que me ajudou a emagrecer foi ficar lá, porque eu não conseguia comer direito. As comidas eram ruins, muito apimentadas, ou então um gosto industrializado. Então eu me dei muito mal lá. Como eu voltei mais magra, emagreci quatro quilos, eu meio que ganhei manter, sem recuperar, né, os quilos que eu tinha perdido. E tô malhando bastante. Então eu tô fazendo aulas de fit balé, que eu pretendo até postar uma matéria sobre isso com mais detalhes, mostrando como funciona. Eu fiz musculação, que eu confesso que eu não gosto, mas que precisa, né? Mas assim, controlo a alimentação, eu até controlo, mas eu não deixo de comer o que eu gosto. Se tiver com vontade, eu como. Eu posso não morrer de tanto comer, não exagero, mas eu como o que eu gosto e eu mantenho uma alimentação leve. Eu não como carne vermelha há quase dez anos, substituo com outras proteínas. É isso, assim, não tem muito o que falar. Eu nem vou em nutricionista, nada disso. Eu mesma tento me regrar por mim mesma, lendo matéria sobre nutrição e tal, dando reunir algumas dicas que eu acho que são importantes. É isso. Sempre tive curiosidade de saber como seria ser sua amiga e ver sua reação quando alguém dá alguma mancada. Você é muito brava e guarda rancor? Essa eu achei muito boa. Eu sei que imagina eu passo pra vocês, mas eu sou brava sim. Eu sou bem brava, bem estressada. É muito difícil me policiar, eu tento, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva, que fala aquilo que vem à cabeça, sabe? Me irritei, falo mesmo, mas depois acabo me arrependendo. Pra que isso não aconteça é que eu tenho me policiado pra não ser mais tão impulsiva. Então eu tento pensar mil vezes antes de falar. É um hábito, né? É uma coisa que a gente aprende com tempo, não tem jeito, né? Vai da personalidade e da vontade da pessoa de querer mudar. E é o que eu tenho tentado. Então, sim, eu sou rancorosa sim. Dependendo do que a pessoa me fez, eu nunca mais vou voltar a ser a mesma com ela. Por mais que eu tente, óbvio, não vou fazer mal pra aquela pessoa, mas também eu não vou mais ser a mesma, sabe? Eu não vou ser legal, eu não vou ter contato, eu não vou ficar próxima, eu vou cortar. Eu sou assim. Como, por exemplo, perda de confiança. Perda de confiança pra mim é uma coisa imperdoável. Eu até posso perdoar, se a pessoa se desculpar e tal, mas eu não vou mais confiar, não tem jeito, não consigo. Eu admiro até quem consiga recuperar a confiança, mas eu não consigo. De todos os cursos de moda que você fez, qual foi o que mais gostou e o que menos gostou? Essa é difícil, eu confesso, é difícil de responder. Eu gostei de todos os cursos que eu fiz, porque eu acho que nada é de todo perdido. Você sempre aprende alguma coisa, né? Se eu tivesse que eleger um curso que foi maravilhoso pra mim, com certeza o de Londres, sem comparação. Por mais que tenha sido um perrengue desgraçado, um regime militar, eu aprendi demais, eu aprendi muito. E hoje é que eu vejo, né, engraçado, voltando pro Brasil e voltando a trabalhar, né, normalmente, voltando à rotina, é que eu vejo o quanto eu aprendi. Leio algumas coisas, eu, sei lá, passo por algumas situações que eu lembro na hora de algumas coisas que eu ouvi lá, de conselhos que eu ouvi, mesmo de aula mesmo, teórica, e que eu aprendi pra poder colocar em prática no meu trabalho. Então, com certeza, foi o que eu mais gostei. O que eu menos gostei, eu fiz uma época, acho que foi em 2011, eu fiz um ano de design de moda, numa faculdade em Santos. Era nova na época e tal, hoje em dia eu, sinceramente, não sei nem se ainda tem esse curso. E como que tá também, porque pode ter melhorado. Mas, na época, eu confesso que não foi uma experiência muito boa, porque eu achei que o curso não era bem estruturado. Elas não estavam bem divididas, bem organizadas, então eu me senti meio perdida. Os professores eram ótimos, a maioria deles era muito bem preparada pra lecionar, mas eu achei que faltou um pouco de organização na estrutura do curso em si. Grade de aulas mesmo, sabe? Acho que faltou muita teoria, faltou... não sei, faltou muita base. E como era um curso novo, né, até que, bem dizer, é normal que isso aconteça. Talvez hoje em dia esteja melhor. Também porque design não é minha área, né? Então, de qualquer forma, eu acho que eu não teria concluído esse curso, porque eu gosto mesmo é de escrever, de ler, eu gosto da parte teórica de moda. Eu não gosto de costurar, eu não... não é minha praia. Eu preciso entender, obviamente, porque é uma coisa da qual eu falo, mas não é minha praia. Se eu precisasse viver como estilista, eu realmente ia morrer de fome. E a última perguntinha... Oi, Marcele, adorei seu canal e blog. Você sempre arrasa em todos os looks. Queria saber em qual época do ano prefere se vestir, verão ou inverno? Inverno. Essa eu não preciso nem pensar pra responder. Eu ficar em Londres durante três meses e passar um frio do cão, que é um frio mais frio do que aqui, obviamente. Apesar de eu não ter pegado neve, eu sofri um pouco com o frio de lá, principalmente com o vento. É um vento, assim, absurdo de você andar na rua precisando lutar pra poder andar, sabe? Mesmo assim, eu ainda prefiro o inverno, principalmente aqui do Brasil, que não é um inverno tão rigoroso. É, verão, pra mim, é estressante. Mas que quando eu fiquei em Londres, eu tenha ficado com saudade da praia, da piscina, é óbvio, matei a saudade bastante, apesar de não parecer, eu sei. Mas eu matei bastante a saudade do sol, da praia. Eu ainda prefiro o inverno. Porque aí eu não gosto de suar, eu não gosto de... Ah, eu odeio passar calor. Maquiar é péssimo, eu não consigo nem me maquiar no verão. Eu não sou muito paciente pra fazer maquiagens elaboradas demais. E no verão, então, minha paciência vai pra um grau negativo, sabe? Inverno é mais confortável. Você pode escolher a roupa melhor, você pode se vestir melhor, você pode se maquiar melhor. Enfim, inverno com certeza. Então, essas foram as perguntinhas que eu respondi de hoje. Se vocês não mandarem mais, com certeza eu farei um novo vídeo com esse formato de responder perguntas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Beijos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.